Aquele beijo Aquele beijo que te dê Nunca, nunca mais esquecerei A noite linda de lua Lua testemunha tão vulgar Lembro de você e fico triste Até me dá vontade de chorar De lembrar que o amor não mais existe Não mais existe, mas eu sempre hei de te amar Lembro de você e fico triste Até me dá vontade de chorar De lembrar que o amor não mais existe Não mais existe, mas eu sempre hei de te amar Oh, oh, aquele beijo Nunca mais esquecerei Aquele beijo que te dê Lembro de você e fico triste Até me dá vontade de chorar De lembrar que o amor não mais existe Não mais existe, mas eu sempre hei de te amar Lembro de você e fico triste Até me dá vontade de chorar De lembrar que o amor não mais existe Não mais existe, não mais existe Não mais existe, mas eu sempre hei de te amar Oh, oh, aquele beijo Nunca mais esquecerei O beijo que te dê Nunca mais esquecerei Eu sempre hei de te amar Eu sempre hei de te amar Eu sempre hei de te amar